Mas agora, preste atenção, vocês que gostam do Jaqueline, do Rogério, aí da turma do Você em Dia, vocês poderão estar conosco no sábado, é, porque neste sábado tá chegando o dia, viu? A TV Atalaia vai realizar um projeto social que é o Canal Cidadão, vai ser no bairro 17 de Março, na rua Vereador Manuel Nunes Rezende, tá bom? Das 8 da manhã até 5 horas da tarde, neste evento vamos ter aí o apoio da Defensoria Pública, que vai oferecer serviços jurídicos, também o SEAC com agendamento, Procon, INSS, olha só, a Tuxê Fitness vai apresentar lá aulas de Fit Dance, todo mundo vai poder dançar, é bom demais, né? E vai ter transmissão ao vivo dos programas Balanço Geral e Canal Elétrico. Tudo isso com o apoio do governo e da prefeitura. Então, convidamos toda a população para participar desse projeto. Nós estaremos lá, vou dizer para vocês até o horário que a turma do Você em Dia vai estar fazendo a festa lá no palco. É o seguinte, nós estaremos às 11 horas lá. Então, quem quiser falar com a gente, nós vamos abraçar você, a gente vai ficar feliz em conhecer você, nosso telespectador, mas não é só isso não, a gente está preparando brincadeiras e a gente vai dar muitos presentes para você. Vai ter, ó, nossos parceiros estarão lá, nós teremos aí algumas surpresinhas do Anima Centro de Beleza, sabe aquele presente especial das Lojas Imperador? Você também vai ter e tem brindes também da Emagre Centro. Então, Emagre Centro, Lojas Imperador, Anima Centro de Beleza e outros parceiros estarão conosco para a gente poder fazer a festa, levar alegria para você. A gente já leva todos os dias e agora a gente vai ter esse contato bem pertinho. É o Canal Cidadão. E é com esse Canal Cidadão que a gente vai ter a oportunidade de conhecer você, nosso telespectador, e você vai ter uma grande oportunidade de realizar aquele serviço que você não conseguia, que você tentava. Então, a TV Atalaia vai proporcionar isso para você. Só essa que a TV dos Sergipanos é que consegue chegar até você com o que tem de melhor, porque escuta aí, né, os anseios da população e sempre tenta resolver. Então, sábado, nosso encontro no bairro 17 de março, todo mundo sintonizado.